Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal passando aí para avisar que amanhã 8 e meia da noite temos encontros de carros e motocross, tá galera? Então se você gosta de encontros de carros ou fazer trilha no GTA, cola com a gente amanhã. Tamo junto galera, espero vocês lá, hein?